Alegre Robô Eu vou levar a James Street para descobrir o que aconteceu lá Esses bandidos já podem nos esperar Eles vão estar atrás das grades já já Eu vou levar eles para a delegacia Aqui é James Street, mas... Onde é o número 10? Não estou entendendo Ah! Pare! Ajude! Obrigado por nos resgatar, parceiro Nós não vamos esquecer isso Nem mencione isso Essa polícia merecia isso Eles acham que são os donos da rua Claro, nós temos muitos problemas por causa da polícia Ok, estamos perdendo tempo Eles vão nos perseguir em breve Então precisamos nos apressar para o porto Fique quieto O policial pode nos ouvir Venha, rápido Olá, meus amigos Eu estava bem atarefado esses dias Agora estou indo para a loja de carros Quero comprar pneus novos para o meu adorável Ford Mustang Finalmente eu posso fazer isso hoje Mais um quarteirão e estarei lá Pare! Por que esse carro da polícia virou? Algo está errado aqui Eu vou checar mais perto para descobrir Talvez eles precisem de alguma ajuda Ah, o que aconteceu aqui? Acidente de carro ou o que? O policial está amarrado? O que está acontecendo? Obrigado, Randy Andy Parece que você sabe quando a gente precisa da sua ajuda Eles escaparam Pode imaginar? Quem escapou? O que aconteceu? Eu estava levando os baderneiros para a prisão Quando de repente um ônibus apareceu e bateu no meu carro Um minuto e os bandidos me amarraram e fugiram Ah, onde podemos encontrá-los agora? Você viu a placa do ônibus? Você pode descrevê-lo? Claro que eu posso Ouvi dizer eles falando sobre o porto Então temos que ir lá rápido Nós só precisamos desvirar o meu carro Você vai me ajudar, Randy Andy? Sim, vou! Não precisa nem pedir Mais E mais E mais Aqui vamos nós Pronto Ok Agora vamos direto para o porto Eu vou pedir ajuda no caminho até lá Randy Andy, já os vejo Nós estamos alcançando Boas notícias, policial Continue perseguindo-os Por que eles estão indo para o porto? Eu não gosto disso Algo está errado Temos a polícia nos seguindo Conseguiu nos encontrar Precisamos chegar ao porto de qualquer forma Temos que nos apressar Estamos quase lá Randy Andy, eles nos notaram Temos que pegá-los antes que eles cheguem no porto Nós não sabemos o que estão fazendo lá Vamos pegá-los Eles não vão escapar Ei, me dê passagem, Bulldozer Saia daqui rápido Estamos perseguindo os bandidos aqui Dê passagem Você está atrapalhando uma perseguição séria Eu repito Eu repito, dê passagem Só um minuto pessoal Estou fazendo isso Venha Não podemos desperdiçar nenhum minuto Mais rápido Nós perdemos eles Randy Andy Agora temos que procurá-los no porto Vou pedir uma ajuda no ar Nós vamos ter que ir O Bulldozer estragou tudo Onde eles estão? Parece que entraram no chão Eu não entendo Onde eles poderiam ir Randy Andy Veja o submarino É por isso que eles estavam correndo para o porto Tudo faz sentido Eles decidiram escapar em um submarino Eu vejo o submarino Começou a ir debaixo da água O que deveríamos fazer? Voltem Nós perdemos eles Repito Voltem Voltem para a estação Não é o nosso dia hoje Randy Andy Eles conseguiram escapar Ah sim Nós os perdemos hoje Mas só por hoje Muito obrigado Por ver nossos desenhos Crianças Agora por favor Escolha o que você quer ver A seguir Nós temos muitos desenhos interessantes Haha